O Sarau na Favela e sua centésima edição terá um vídeo especial, um vídeo de louvor, louvor à fartura, louvor à alegria, louvor ao canto dos pássaros, louvor às frutas, legumes, verduras, caçadores, peixes, louvor à Oxóssi. Então eu preparei para vocês um poema intitulado Festa para Oxóssi, que na realidade também é uma das minhas canções, é um poema canção. Vamos lá? Festa para Oxóssi. O Quearo é caçador, ele é rei, é alegria, é jovem ser. Oxóssi vibra na emoção, na fé de muita gente, ele é São Sebastião. Quis fazer uma homenagem ao meu São Sebastião. Colhi ervas, colhi flores, enfeitei o barracão. Convidei a Ranca Toco para homenagear. O dono da caça e da pesca que veio do Juremar. O Quearo é caçador, ele é rei, é alegria, é jovem ser. Oxóssi vibra na emoção, na fé de muita gente, ele é São Sebastião. E lá na Bahia, ele é Ogum. Ele se vestiu de belo e na roda foi dançar. Chamou todos os caboclos, para na mata o vir louvar. Adorou ao pai Deus Sol e a linda mãe, a lua. Beijou as águas doces da deusa mamãe, Oxum. Curiou com a Ranca Toco e para a Ruanda retornou. O Quearo, ele é rei, é caçador, é alegria, é jovem ser. Oxóssi vibra na emoção, na fé de muita gente, ele é São Sebastião. Salve Oxóssi, salve Ogum, salve São Sebastião. Oxóssi vibra na emoção, na fé de muita gente, ele é São Sebastião. Quis fazer uma homenagem ao meu São Sebastião. Colhi ervas, colhi flores, enfeitei o barracão. Convidei a Ranca Toco, para homenagear, o dono da caça e pesca, que veio do Juremar. O Quearo é caçador, ele é rei, é alegria, é jovem ser. Oxóssi vibra na emoção, na fé de muita gente, ele é São Sebastião. O Quearo é caçador, ele é rei, é alegria, é jovem ser. Oxóssi vibra na emoção, na fé de muita gente, ele é São Sebastião. Ele se vestiu de belo, e na roda foi dançar, chamou todos os caboclos, pra na mata de louvar. Adorou ao pai, deu sol, e a linda mãe, a lua, beijou as águas doces. Pra Deus, a mamãe, Oxu, Muriou com a Ranca Toco, e pra Rwanda retornou. O Quearo é caçador, ele é rei, é alegria, é jovem ser. Oxóssi vibra na emoção, na fé de muita gente, ele é São Sebastião. O Quearo é caçador, ele é rei, é alegria, é jovem ser. Oxóssi vibra na emoção, na fé de muita gente, ele é São Sebastião. O Quearo é caçador, ele é rei, é alegria, é jovem ser. Oxóssi vibra na emoção, na fé de muita gente, ele é São Sebastião. Oxóssi vibra na emoção, na fé de muita gente, ele é burro 하루 larga. Obrigado.